Eu já ia te ligar, mas resolvi pensar direito Fui o culpado principal, por essa dor no seu peito Eu fui traíra demais, pisei na bola quanta coisa louca Você me dando amor em casa, e eu na rua beijando outra boca Se eu chorar, deixa eu chorar, se eu for pro bar, deixa eu beber Saudade dói, mas fazer o quê? Pão pra eu aprender Se eu chorar, deixa eu chorar, se eu for pro bar, deixa eu beber Saudade dói, mas fazer o quê? Pão pra eu aprender Eu já ia te ligar, mas resolvi pensar direito Fui o culpado principal, por essa dor no seu peito Eu fui traíra demais, pisei na bola quanta coisa louca Você me dando amor em casa, e eu na rua beijando outra boca Se eu chorar, deixa eu chorar, se eu for pro bar, deixa eu beber Saudade dói, mas fazer o quê? Pão pra eu aprender Se eu chorar, deixa eu chorar Se eu chorar, se eu for pro bar, deixa eu beber Saudade dói, mas fazer o quê? Pão pra eu aprender 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 Obrigado.